Trilha sonora dos brasileiros infiéis, né? E aí, lerda? E aí, Jotinha? Manda, manda, manda Manda essa aqui direto pra as páginas de fofoca, pô Eu fico tão impressionado com essa sua cara de pau Me fez chorar igual o Belly, nem precisou de personal Nosso lance não valeu de nada Porque tu não vale um real Errar em 2024 já tá ficando normal Eu no arquivei, eu excluí a nossa foto de casal Mais uma vez eu me iludi, eu tentei ser um cara legal Errar em 2024 já tá ficando normal Eu no arquivei, eu excluí a nossa foto de casal Gerando clique de fofoqueiro Me tá achado de boba e suda e não tá maneiro Vou te deletar, ativar o modo da V Vou me separar antes de tu me trair Vou te deletar, ativar o modo da V Vou me separar antes de tu me trair Toda vez vem o Léo Dias opinar minha relação Eu no arquivei, eu excluí a nossa foto de casal Mais uma vez eu me iludi, eu tentei ser um cara legal Errar em 2024 já tá ficando normal Eu no arquivei, eu excluí a nossa foto de casal Aham, tá bom Mulher engana até o rumo Imaginar tu que é bobão Aham, tá bom Aham, tá bom Mulher engana até o rumo Imaginar tu que é bobão E Jotinha, aí Jotinha Faladão, né Todas as páginas de fofoca O assunto é esse Tal de Funketroid Parando o Brasil, pô